O Fusca de Vovô 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 Sucesso, hein? É pra todas as paredes Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda tristeza ignorar Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E vê tudo mudando Na batalha ali a ponte Eu sei que a vitória tá chegando Contra a correria lá Se meu Deus deu o seu esforço Vida progressada mudando de maldade Mas o sonhador dessa grande cidade É o pobre louco Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda tristeza embora Lá em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E vê tudo mudando E vê tudo mudando Na batalha ali a ponte Eu sei que a vitória tá chegando Muita poeira lá Se meu Deus é o meu esforço Me dá progressão no meu dono de saudade Mas o pobre louco nessa grande cidade Muita poeira lá 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 Falando de amor É, será que foi engano? A pessoa que eu gostava superei Tá me ligando É, é outra invertida Que teve sua chance Só ferrou com a minha vida Me para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me ama, você não me ama Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor, quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor, quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Sucesso é baqueiro estilizado, essa maltrata É, será que foi engano A pessoa que eu gostava superei, tá me ligando É, é outra invertida E teve sua chance, só ferrou com a minha vida Para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me ama, você não me ama Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor, quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor, quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz, quando o beijo não encaixa mais Cadê o divulgação e Samuel do Parisão Fernando Mix Eita papai Isso é pegada de barão, fala de amor, menino Hoje eu me machuquei, falece aí, eu sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava em mim, pois sabia que eu tinha amor Água em disco, sempre comigo, falava também de dor E foi, foi amor, eu sei que foi Fez muito pra você ficar, mas a minha toda bem Já era da linha e chorar Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abri aquela porta Meu coração desesperou E cê foi porque quis Te demos tempo pra não ir Vai ser que só vai passar Mas hoje não Cê foi porque quis Te demos tempo pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje nós Isso é pegada de barão Sempre comigo, falava também de dor E foi, foi amor, eu sei que foi Fez muito pra você ficar Mas a minha vida Mas já era tarde e chorar Foi amor, foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Mas sei que isso vai passar Mas hoje não Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Final do ano Final do ano Final do ano Final do ano Tá aí e nós vai comemorar E nós vai comemorar Olha pra cara dele e a xerê que ela vai tocar Olha pra cara dele e a xerê que ela vai tocar E toma na tua cara, toma na tua cara Toma na tua cara, sequência de pirocada Toma na tua cara, sequência de pirocada Eu disse, toma na tua cara Toma na tua cara, sequência de pirocada Toma na tua cara, sequência de pirocada Jackson, divulgações, até divulgações Luan da mídia, Caio da mídia, Natabim da mídia Reginaldo do Corte, Beivão do Corte, Alôzão, Fernanda Isso é pegador de varão Em nome do C.R. Súdio A vida não só faz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás de um progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no ojo da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Uma luta só e uma boa Vem mais que eu vou buscar o que é nosso Eu vou mostrar pra velar, também pode Da risada, da cara, de quem é diferença Olha só o menor de pode Abre a janela pro vento bater O que for o deixe o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for o deixe o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela vencer A favela vencer Deixa os menor voar Isso é perdoa vencer Isso é perdoa vencer Vai me adiantar Só quero ver minha família mais feliz O sorriso no ojo da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Vamos dar sorrindo à toa Primeiro mais vou buscar o que é nosso Eu vou mostrar A favela também pode Da risada, da cara, de quem é diferença Olha só o menor de pode Abre a janela pro vento bater O que for o deixe o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela vencer Desde o menor voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela vencer Desde o menor voar O forte abraça é pra minha rainha Mamãe, tá jurando? É pra tocar as faredão Um que é viver Oi, e essa é nossa Mais uma nossa E eu ando muito docinho Tô parecendo um chiclete Quando a novinha me vê A novinha se derrete Eu ando muito docinho Tô parecendo um chiclete Quando a novinha me vê A novinha se derrete Chegando no piseiro É a maior sedução Vem a Maria Bandida E vai descendo até o chão Chegando no piseiro É a maior sedução Vem a Maria Bandida E vai descendo assim Ela desce, ela quica Na ponta do meu perigo Ela desce, ela quica Na ponta É conhecida no sertão Como Maria Bandida É conhecida no sertão Como Maria Bandida Ela desce, ela quica Na ponta Do meu filho, ela desce, ela desce, pra me apontar É conhecida no sertão, como Maria Bandida É conhecida no sertão, como Maria Bandida O nome dele é F.P. Nasteca Fernando Mix, Abel e Rorações Eu ando muito docinho, tô parecendo chiclete Quando a novinha me vê, a novinha se derrete Eu ando muito docinho, tô parecendo chiclete Quando a novinha me vê, a novinha se derrete Chegando no fiseiro é a maior sedução Vem a Maria Bandida e vai descendo até o chão Chegando no fiseiro é a maior sedução Vem a Maria Bandida e vai descendo assim E ela desce, ela desca na ponta do meu perigo E ela desce, ela desca na ponta do meu perigo Conhecida no sertão, como Maria Bandida É conhecida no sertão, como Maria Bandida Ela desce, ela desca Ela desce, ela desca na ponta do meu perigo Luanda, amiga, caça a vida, amiga Sucesso, Lucas, botinha Bora pra gravações Eita Oh, para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tem nada a declarar Já fiquei com você, a tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá novinha, vem fazer o teu mandar Eu quero ver novinha te sentando devagar E ela vai sentar com a xereca devagar E ela vai sentar E ela vai sentar Com a xereca devagar Eu só com boto E pode penetrar Eu só com soco E boto E pode penetrar Pra gravações, daí que gravações, o André cantou, o Isaías cantou E para de triscurã, então vem pra cá dançar Para de triscurã, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar E já fiquei com você, a tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá novinha, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar E ela vai sentar com a xereca devagar Soco, soco e boto e pode penetrar E ela vai sentar com a xereca devagar E ela vai sentar E pode penetrar Soco, soco e boto e pode penetrar O nome dele é Fipei nas tetas Isso é pegada do varão Alô Lucas, boquinha Luan da mídia, caiu da mídia Jackson do coração Isso é pegada do varão ao vivo Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tremendo o rabetão enquanto eu aperto o sininho E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você tá ganhando o goquete E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você tá ganhando o goquete E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você tá ganhando o goquete E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você tá ganhando o goquete Isso é pegada do varão Jackson, divulgação, Isabel, divulgação E ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tremendo o rabetrão enquanto eu aperto o fim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, eu vou ser pagando o boquete E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, eu vou ser pagando o boquete E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, eu vou ser pagando o boquete E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, eu vou ser pagando o boquete Eu também Tem que respeitar Abel de invurações O Andamento é o previsão da educação Vivaldo Sol, André Cantor, Lucas Cantor, Isaías Cantor Alusão, Sida e Fernanda Isso é pegada de marão, hein papai Proposição, Fernando, quero expulsar Vivo no Silva Ela chegou no piseiro, na frente do paredão Começou tomando uísque e dançava o morrozão Depois deu minha pegada de enloquecer a gatinha Agora ela só deu o swing da pisadinha Ela chegou no piseiro, na frente do paredão E dançava o morrozão Depois deu minha pegada de enloquecer a gatinha Agora ela só deu o swing da pisadinha A pisadinha estourou Tá estourando, o piseiro é diferente Tá viralizando a pisadinha Ai, gostoso Tá estourando o piseiro é diferente Tá viralizando a pisadinha Tuiô Tuiô Tá estourando o piseiro é diferente Tá viralizando a pisadinha Estourou Tá estourando o piseiro é diferente Tá viralizando 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 o piseiro é diferente Falou zamba meu parceiro Gabriel Vinho Meu parceiro Medeu Rodinho Meu parceiro e as vacas que tamo junto É pra contar as faredões Isso é pegada de varão Mais uma nossa É pra tocar nos faredões Isso é pegada de varão Em nome de seis, estúdio Amor, criei coragem para te dizer Eu quero mesmo ficar com você Mesmo esse amor sendo proibido Quero ficar mesmo tipo de mim E como a vez que a gente se beijou Quando o nosso trabalho se juntou Aí olhei pro céu e quentei Amor, amor Eu só falei que ia te amar E ia fazer tudo pra conquistar Muitas coisas junto eu já posso pensar Olhando a liseira que tem que fumar Amanheceu o piseiro, eu só clarear Seu papai, você aceita pra eu voltar Amanheceu o piseiro, eu só clarear Só faltar a liseira que tem que fumar Só faltar a liseira que tem que fumar Estourou papai, mais uma nossa Isso é pegada de varão falando de amor Criei coragem para te dizer Eu quero mesmo ficar com você Mesmo esse amor sendo proibido Quero ficar mesmo tipo de mim E como a vez que a gente se beijou Quando o nosso trabalho se juntou Aí olhei pro céu e quentei Amor, amor Eu só falei que ia te amar E ia fazer tudo pra conquistar Muitas coisas junto eu já posso pensar Olhando a liseira que tem que fumar Amanheceu o piseiro, eu só clarear Só faltar a liseira que tem que fumar 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 Alô, zó, meu parceiro, nego, frota É pra tocar nos raredão Alô, zó, pra mamãe Alô, zó, pra pai, dança, meu parceiro Eu sou cera Se quer ficar com o Rodriguinho, a conversa é simplesinha Quer ficar com o FP, a conversa é simplesinha É só linguadão e linguadinha E língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só linguadão e linguadinha E língua na xereca pra deixar ela molhadinha E a conversa é simplesinha E tu tira a calcinha, ele passa a linguinha E tu tira a calcinha, e eu passa a linguinha É só linguadão e linguadinha E língua não e linguadinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha É só linguadão e linguadinha Linguadão e linguadinha Se quer ficar com o Rodriguim, a conversa é simplesinha Quer ficar com o FP, a conversa é simplesinha É só linguadão e linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só linguadão e linguadinha Língua na xereca pra deixar ela molhadinha Quer ficar com o Rodriguim, a conversa é simplesinha E tu tira a calcinha e eu passa a linguinha E tu tira a calcinha e ele passa a linguinha É só linguadão e linguadinha E tu tira a calcinha e ele passa a linguinha E tu tira a calcinha e ele passa a linguinha É só linguadão e linguadinha Língua linguadão e linguadinha Joga no solinho mais representado Oi, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri